Música Amei-se sozinho, na cama do vazio Meu coração que se foi, sem dizer se voltava depois Sofrimento meu, não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver, não me quer mais Sempre depois das brindas, nós nos amamos muito Dia e noite e os sols, o aniversário é pouco pra nós O que aconteceu, pra que você partisse assim Se eu te fiz algo errado, perdão, volta pra mim Essa paixão em meu mundo, um sentimento profundo Só me acorda pro seguro, se você não ligar O telefone me toca, eu te falo sem resposta Mas me pergunta, escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou me aceitar, me algo que eu venho De você, meu desejo, eu me ver Sou bonita e meu amor, antes de me enriquecer Ele leva um pouco de alma pra você Sempre depois das brigas Nós nos amamos por você Essa paixão é um mundo Um sentimento profundo Só me acordar por segundos que você vai me dar Se um telefone me toca Eu te dou a sua resposta Mas me pergunto a escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou brincar pra todo mundo ouvir De você, meu desejo, te ver Sou menino, teu amor, eu te me faz crescer E me der um pouco de alma pra você Eu te amo e vou brincar pra todo mundo ouvir De você, meu desejo, te ver Eu te amo e vou brincar pra todo mundo ouvir Eu te amo e vou brincar pra você Eu te amo e vou brincar pra você Eu te amo e vou brincar pra você